Fala pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou estar mostrando como usar um recurso e do aplicativo FaceTime no iphone que se chama charplay tá como compartilhar a tela do iphone no FaceTime beleza esse recurso pessoal ele está presente no FaceTime tá e ele permite que você compartilhar a tela do seu iphone é em tempo real aí com outras pessoas aí para isso basta você fazer uma videochamada e você está adicionando ali também é adicionado nesse recurso durante a ligação ele facilita também pessoal é no processo de visualização de conteúdos diversos está como por exemplo apresentações a eu quero compartilhar a tela aqui numa reunião ou demonstrações de jogo também tá se você estiver fazendo se você estiver jogando ali você quer compartilhar para alguém aquilo você também pode estar usando esse recurso para isso tá e ele permite aí também não permite tá que outras pessoas controlem o conteúdo e nenhuma das suas notificações ficam visíveis também tá então por exemplo é você tá mexendo aqui no seu celular né e aí começa a aparecer as notificações aqui de WhatsApp Telegram por exemplo tá SMS e aí fica aparecendo as notificações para gente é a pessoa que está vendo a sua tela ela não vai conseguir visualizar essas notificações aí também tá então é um recurso bem legal é como que vai funcionar para você ativar esse recurso tá então assim o primeiro passo pessoal é você abrir o aplicativo FaceTime tá e aí você vai fazer o processo de iniciar uma chamada com alguém tá nesse momento aqui eu não vou conseguir realizar a chamada mas eu vou tá falando para vocês o passo a passo que vocês vão ter que fazer aí tá bom então é quando você iniciar a chamada com aquela pessoa ele vai aparecer uma barrinha para vocês com algumas opções tá igual nessa pré visualização que a gente está tendo aqui do aplicativo FaceTime então a gente tem uma uma barrinha aqui em cima com algumas opções ou você pode abrir o microfone você pode montar aqui você também pode abrir a câmera e você também tem uma nova opção novo recurso chamado compartilhar minha tela tá então é esse recurso que vocês vão estar ativando durante a chamada ele vai estar disponível para vocês nessa barrinha e uma vez ativado esse recurso você vai estar compartilhando a tela do seu iPhone ali para outra pessoa tá bom é um processo bem tranquilo e eu acredito que vocês vão conseguir fazer de forma prática tá bom é pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado vocês tá lembrando que vocês podem deixar aí nos comentários dicas e sugestões de vídeos e não se esquece de se inscrever deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para estar ajudando o nosso canal a crescer aqui dentro do YouTube beleza tamo junto obrigado valeu e até o próximo vídeo